Como a gente já disse aqui no TBC Notícias, a Universidade Federal de Goiás publicou um estudo sugerindo ao governo do estado o isolamento intermitente de 14 dias. Fecha 14 dias, depois abre 14 dias. Muitas dúvidas surgiram sobre esse estudo e para esclarecer todas elas, eu falo agora com o professor José Alexandre Felizola Diniz Filho, que é do Instituto de Ciências Biológicas da UFG e vai explicar tudo para a gente a respeito desse estudo. Boa tarde, professor José Alexandre. Boa tarde, Danusa. Tudo bem? Boa tarde a você e aos ouvintes da Brasil Central. Muito obrigada. Professor, a gente, desde esse decreto do governador Ronaldo Caiado, algumas pessoas não entenderam muito bem por que esta recomendação da UFG. Como que foi feito esse estudo? No que vocês se basearam? Olha, na realidade, desde o início de abril, final de março, início de abril, a gente tem trabalhado num modelo epidemiológico que, na realidade, é um modelo de simulação que recria no computador a progressão da pandemia e aí a gente pode aplicar esse modelo para uma determinada população, por exemplo, em Goiás. E uma vez que a gente, vamos dizer assim, dispara esse processo, a gente vem acompanhando esse processo e a gente chega, por exemplo, no dia de hoje, a gente calibra o modelo e a gente valida o modelo. Em que sentido? No sentido da vez que a gente conseguiu recuperar os eventos. E o evento que a gente usa para calibrar o modelo é o número de óbitos, porque a gente acha que é o número, é o evento que tem menos erro. Então, em resumo, o nosso modelo simula a progressão da epidemia no Estado e a gente acerta os parâmetros do modelo, por exemplo, a velocidade que a epidemia cresce, quanto tempo uma pessoa fica para desenvolver os sintomas, quanto tempo depois uma pessoa fica internada, quanto tempo a pessoa pode demorar para falecer. Então, a gente consegue calibrar e a gente consegue reconstruir a trajetória da epidemia. A partir do momento que a gente consegue reconstruir essa trajetória, a gente faz projeções para o futuro a partir de cenários de isolamento social, ok? Então, na realidade, nós não fizemos uma recomendação. Nós reconstruímos vários cenários, nós mostramos vários cenários, um cenário no qual a gente permanece como está e nós continuamos crescendo com o número, o R, igual a 1.3, 1.4, um pouco mais, dependendo do município. Um cenário no qual a gente teria um fechamento total a partir de agora, como a gente teve em março. Total não, chegando a 50% de isolamento e ele gradualmente começaria a voltar, ficaria estável. E um cenário que é um cenário que tem se discutido e que já foi aplicado, por exemplo, em Rio Verde, depois daquele surto, mais ou menos um mês, 40 dias atrás, que é um cenário intercalado. Botamos 14 dias e 14 dias. Então, é só para mostrar que você fazer cenários desse tipo, intercalados, pode ser uma maneira de compatibilizar a dificuldade que a gente teria de voltar para uma quarentena mais séria e mais prolongada, com as possibilidades de reduzir o isolamento, aumentar o isolamento social. O nível atual do isolamento social é muito baixo e é por isso que a gente gradualmente, a partir de abril, o isolamento foi diminuindo, a gente foi retornando, quer dizer, a gente estava numa quarentena, mas a gente começou, a sociedade começou a sair por N razões dessa quarentena e a gente viu, então, os números da pandemia começarem a aumentar. Professor, a gente vê hoje o índice de isolamento social aqui no Estado está em cerca de 35%, o ideal é que se alcance que número? E é por isso que esse estudo mostra, que se o isolamento social não aumentar, eu tenho um número aqui que pode chegar até 18 mil mortes ao final de setembro, é isso mesmo? Esse é o risco que o nosso Estado está correndo? Isso, pois é, exato, quer dizer, na verdade, o que eu falei para vocês em relação ao modelo conseguir acertar o número de óbitos, a cada vez que nós vamos recalibrando o modelo, a gente vai conseguindo incorporar mais informação do próprio Estado de Goiás. As primeiras versões do modelo eram versões mais gerais, com dados da literatura, gradualmente, a partir do momento que a epidemia começa a progredir, por exemplo, toda a parte de hospitalização, a gente começa a incorporar de uma forma mais realista a partir do que realmente está acontecendo no Estado, né? Então, veja, e o principal motor, vamos dizer assim, desse modelo é o índice de isolamento social. Então, por enquanto, a gente consegue reconstruir os eventos que aconteceram em Goiás em termos da progressão da pandemia a partir do isolamento social, ok? Então, nesse sentido, esse isolamento social atual é muito baixo porque ele se reflete no número de transmissões muito alto. E é por isso que a gente vem observando esse aumento da pandemia, né? Se a gente compara, por exemplo, o número de mortes duas, três semanas atrás com o número de mortes, hoje a gente vai ver, né? A gente demorou muito tempo para chegar, sei lá, em 100, 200 mortes e agora, rapidamente, nós já passamos de 500 mortes, né? Então, esse número que você falou, né, Danusa, de 18 mil mortes, é o número que todo mundo está falando, isso não é uma previsão, isso é exatamente uma projeção para daqui a três meses se a gente ficasse como a gente está. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo, exatamente por quê? Porque antes de chegar nesse ponto, né, as coisas mudam, a sociedade muda, o governo faz uma intervenção, quer dizer, então, essa é a questão, vamos dizer assim, é o que a gente chama de cenário contrafactual, ou seja, se nada for feito, nós vamos chegar numa situação extrema dessa, ok? Professor, só para a gente finalizar, não seria o caso, então, de ter medidas mais restritivas, como, por exemplo, o próprio lockdown, ou teriam aí vantagens e desvantagens em relação se a população aceitaria ou não esse sistema? Então, eu acho que a gente precisa diferenciar o que é o modelo epidemiológico e o que é a realidade, ou então as condições políticas e econômicas para fazer. Então, a tua primeira questão, na realidade, nós não recomendamos, né? Na realidade, a decisão é uma decisão de governo, tá? A gente tem um estudo em que a gente simula cenários, né? E a gente vai publicar a nota técnica nos próximos dias, mas com os mais, com todos os detalhes, a gente tem as notas técnicas anteriores, né, no nosso site, que é www.covid.bio.br. A gente vem recalibrando o modelo, acertando melhor, tentando ajustar melhor o modelo gradualmente ao longo do tempo. E a gente mostrou também um cenário de lockdown, né? Que era o nosso cenário azul, em que hoje você já estaria em 50% de isolamento até resolver o problema durante um período mais longo, né? A questão, que aí é uma questão de que, na realidade, cada prefeitura tem que avaliar, né? Nós fizemos uma projeção geral para o Estado, inclusive, mas, na verdade, cada município é que vai tomar as suas decisões, né? Eu estava ouvindo as matérias anteriores sobre Aparecidas, sobre Caldas Novas, quer dizer, cada município trabalha de um jeito, né? Essa sugestão é mais para mostrar que cenários intercalados podem ser eficientes. E mais importante do que isso, também para finalizar, o cenário intercalado que nós colocamos também está ligado com o aumento da vigilância epidemiológica, ou seja, um reforço da Secretaria de Saúde e dos grupos de vigilância epidemiológica, para que a gente possa rastrear melhor os contatos, fazer mais testes moleculares para identificar mais cedo os casos, para que esses casos possam ser acompanhados, nós possamos acompanhar os contatos das pessoas. Então, se a gente fizer as várias estratégias ao mesmo tempo, existe uma boa chance de a gente conseguir recuperar, né? Diminuir esse número de transmissões. E, para isso, não é só uma questão de governo, é uma questão da sociedade como um todo entender o problema, perceber o problema, começar a acompanhar melhor o que está acontecendo, né? Olhar as notícias, ver as informações, por exemplo, nos sites da Secretaria de Saúde, do seu município, do Estado, e aí a pessoa vai ver que realmente a situação está se agravando. Então, isso não é uma questão de um modelo ou de uma projeção, é uma questão da gente observar o agora, né? O modelo está criando cenários para que esses cenários possam ajudar os tomadores de decisão, né? Então, nós não chegamos nem a fazer uma recomendação, né? Nós temos cenários e as pessoas têm que olhar esses cenários e tentar entender quais seriam as possibilidades diante deles. Muito obrigada. Eu conversei aqui com o professor José Alexandre Filizola Diniz Filho, ele que é do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Muito obrigada pela participação. E, olha, só reforçando o que ele disse, na verdade, existe um estudo da UFG que é disponibilizado para prefeitos, para o Estado, e, diante desse estudo, o governador Reinaldo Caiado resolveu reeditar o decreto lá de março. Então, são estudos de vários cenários do que pode acontecer caso o isolamento social aqui do Estado não aumente. então, aqui, o senhor Deus falou